Existem dois tipos de mentalidades sobre habilidades. Tem uma pessoa que tem uma habilidade, ou desculpa, tem uma mentalidade, que é uma mentalidade chamada mentalidade fixa. É aquela pessoa que não pensa em crescer. Mentalidade fixa. É aquela pessoa que diz assim, eu nasci assim, sou sempre assim e vou morrer assim. Esse tipo de mentalidade é ruim. Seja para aquele que tem um talento, porque ele acredita que o talento dele não pode ser aprimorado, e também para aquele que não tem talento, porque ele acha que é ruim em determinada área e nunca pode aprimorar aquilo. Agora existe um outro tipo de mentalidade, que eu acredito que seja uma mentalidade que a Bíblia recomenda, que é a mentalidade de crescimento. Quem tem a mentalidade de crescimento diz assim, eu tenho habilidade, eu sou bom, mas eu posso ser melhor ainda. Eu sou ruim, mas se eu com a graça de Deus me esforçar, e Deus se achar graça em mim, eu vou crescendo, 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 e o nome do Senhor será glorificado. É pensar no crescimento. Ou seja, e se tem algo que o crente tem que fazer, é crescer espiritualmente, intelectualmente e moralmente. Tem pessoa, irmão, que se você conversa com ela, ela tem uma mentalidade tão fixa, tão fixa, você vai falando com ela, você vai ficando pequeno, 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 pequeno. Mas tem pessoa que você vai falando com ela, ela vai falando, você vai se animando, se animando, se animando, se falando. E o que você fala? Eu vou crescer com você. Quantos aqui querem crescer na graça do Senhor, como pessoas, como crentes? Então a nossa mentalidade é uma mentalidade de crescimento. Você pode entrar aqui, na escola dominical, ou nesse seminário e falar, olha, mas eu não tenho habilidade para falar. Porque nós somos comparativos, não é? Porque quando eu estou sozinho, eu falo, poxa, eu acho que eu sei alguma coisa. De repente eu vejo um professor que fala melhor do que eu, aí já vem, nossa, mas eu sou ruim, né? Nossa, mas como eu sou ruim. Aí vem um outro que você vê que é melhor três vezes mais do que você, você parece que você murcha. Não faça comparação, não faça comparação para você e não faça comparação para outra pessoa. O que Deus tem para você é para você. Nós ficamos assim avaliando a promessa de Deus para outra pessoa, né? Mas se a outra pessoa, não esquece a outra pessoa. Pense em você, você vai crescer em nome de Jesus. E como que você aprimora a sua habilidade? O que você faz? Prática reiterada. Pratique. Para aprimorar dom e capacidade, talento, qualquer dom, irmão. Até o espiritual tem que ser utilizado. Até o dom espiritual, imagina uma pessoa que tem o dom da sabedoria, mas não lê a Bíblia. O que adianta? Nada. Então o que você precisa fazer? Pratique, exercite. Pratique, exercite. Pratique, exercite. Pratique, exercite. Pratique, exercite. Pratique, exercite.